O drone é o nosso terror, vamos dizer assim. De tudo que a gente passa por ali, o drone é sempre a pior das sensações. Ih, cara, pegou pra direita. Pera aí, vira pra esquerda aqui. Tum, 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 tum. É assim, cara. É tipo um videogame, só que de verdade. Tu tá explodindo de verdade, tem gente de verdade morrendo do outro lado. O futuro da guerra é a guerra eletrônica. É a guerra de robô. Quem não entender isso agora, vai ser tragado e engolido pelo tempo. Manda mais um aí. O Carlito Roger, a última pra encerrar aqui e fechar o superchat. Agora que tá esquentando. Ele fala que tem bastante. Como é lidar contra os drones? Acho que é uma das piores lições que você aprende na guerra é lidar com o drone. Porque o drone, ele te vê o tempo todo. E você dificilmente consegue ver ele. O drone, ele consegue te monitorar quase que 24 horas. E você sob pressão, impossível. Você lembrar 24 horas que tem um drone ali te observando. O drone, ele te joga a bomba. O drone, ele passa a tua posição. O drone, ele te lança a granada. O drone, ele te lança a morteiro. O drone orienta um tanque de artilharia. O drone orienta um ataque de helicóptero. Um lançamento de rockets. O drone, ele tem todo tipo de recurso possível pra usar em cima de você. Um simples soldado. E usa. E funciona. E você, como soldado de trincheira, é obrigado a se adaptar e combater aquilo ali com as armas que tem. E, na maioria das vezes, tudo que você pode fazer é não fazer nada. É se manter no buraco e ter a paciência de esperar o drone sair. Você escuta, às vezes, ele chegar. Solta a granada, explode. Tu escuta o barulho dele. Aí tu percebe que ele saiu. Alguém reporta no rádio. O drone saiu. O drone em movimento. O drone em posição tal. No geral, o cara que entra em pânico, em afobação, acaba saindo de um ponto pro outro. É nessa hora que, às vezes, os problemas acontecem. O cara se machuca. E pra combater isso aí, o exército ucraniano fazia de que forma? Se você identificar e tiver certeza que é inimigo, derruba. Mas, assim, é muito difícil conseguir derrubar. Porque, geralmente, ele só desce pra lançar uma granada explosiva em você. Fora isso, ele fica 500, 600 metros de altura. Muito alto. Mal enxerga um pontinho preto no céu, sabe? E, ainda que você enxergue, é difícil você acertar um alvo desse tamanho. Porque ele não fica parado. A gente pensa que o drone fica parado filmando uma posição. Não fica. Ele fica o tempo todo em movimento, se deslocando e tal. Então, pra acertar é muito difícil pra derrubar um drone. Sim, eu digo, acertar seria infantaria pra um eventual disparo. Mas a linha de defesa ucraniana... Então, aí vamos lá. Eu tô falando de um drone... Pequeno. Pequeno. Você carrega na mochila, levanta e vai. Agora, a gente tem drone, tipo os drones Shahid. Passaram três por cima de nós lá no centro de treinamento e atacaram e bombardearam uma cidade. São os drones iranianos. São drones com motorzinho de moto. Escutam o barulho dele. É, meu irmão. Aquele barulho ali é um barulho pavoroso. De madrugada, tu não escuta um ruído de nada. O país tem a lei do silêncio. Então, depois de tal hora, tá tudo apagado, tudo desligado. E você escuta aquele barulhinho da motinha vindo. Mas muito longe. O barulho vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando. Tu vê aquele troço chegando perto de você e... É o drone Shahid. É um motor de moto e um mísselzinho com asa. Foi o que eles fizeram. Botaram uma hélice no bicho. Carrega não sei quantos quilos de explosivos. Se não me for na memória, até 500 quilos de explosivos. E tem uma capacidade de mais de 2 mil quilômetros para cruzar o país. É lento. Só que ele é tão lento que, às vezes, até a defesa aérea não consegue pegar. Pela baixíssima velocidade dele. Então, o caça ali se planeja para fazer uma interceptação em ponto futuro. Então, é tão rápido o caça que fica ruim até de pegar. Então, teria que pegar com mísseis de defesa antiaérea. E tem o mesmo problema. São muito rápidos. São rápidos demais. E nessa, de vez em quando, a gente escuta falar que um drone Shahid furou a defesa ucraniana e atingiu o alvo. Nesse dia, especificamente, que passaram três por nós, os três acertaram os alvos. Nossa defesa não funcionou. Falhou. Morreu gente. Matou. Isso foi logo quando eu cheguei na Ucrânia. Por um acaso, lembra que eu falei do nosso oficial que morreu por conta de uma postagem de soldados americanos e tal? Foi nesse mesmo dia. Foi um ataque em massa no país. Até aquele momento foi o maior ataque de drones da Ucrânia. Nesse dia que a gente sofreu o ataque, teve um ataque planejado lá para a casa do oficial, que acabou matando ele. E só vai aumentar, né, com a luz do drone. O drone é o futuro, meu amigo. O drone é o futuro. Para quem não entendeu isso, vai ficar para trás. O soldado do futuro vai ser um garoto nerd de 15 anos de idade, que vai operar um avião, porra, movido a bateria nuclear, ou um submarino nuclear, com controlezinho na mão, um óculosinho de primeira pessoa, e com a responsabilidade de bilhões e bilhões de dólares na mão ali, em armas, em potencial de armas. É o futuro. Já faz diferença na guerra hoje. Daqui a cinco anos, então, a gente já vai estar lutando outro nível de guerra. Nossa luta vai ser contra robô, né, daqui a um tempo. Isso já começa a se desenhar. Agora tu encheu a rapaziada de esperança aí, a rapaziada do game. Aqueles que hoje são criticados, falando, é, esse aí é o camarada da guerra do game. Então esse camarada aí já tem um potencial para... E muito, e muito. O joguinho, qual é o nome dos jogos aí de guerra, meu irmão? Famoso aí, o, não sei, Free Fire. Free Fire. E etc. Tem um outro aí mais famoso? Tem de Playstation, Call of Duty. É. Então, essa rapaziada aí que já tem um talento? Não, é... Isso já acontece. A Rússia já tem um projeto dela. Nas escolas e tal, eles colocam as crianças já para treinar videogame. Para treinar o quê? Pilotagem. De avião, aeronave, de drone, de tudo. Isso já existe. A China já faz isso. Isso quer falar o chinês, então. A China já faz isso há algum tempo. Imagino que outros países já devem fazer também. Acredito que o Brasil deveria fazer o mesmo, se não quisesse engolido pelo tempo. E o brasileiro faz? Dancia no TikTok, ó. É, isso aí. É o que eu falo, meu irmão. Até a hora que... O chinês lança o TikTok aqui para a gente e eles mesmo lá estão... Estão em outro nível. É. Até a hora que o problema aparecer, né? Bater na tua porta. Aí eu falo, ah... Agora é tarde, meu amigo. É isso aí. Vamos lá, manda mais um. Você... Só uma curiosidade, uma observação. O YouTube sugeriu para mim um vídeo onde um soldado russo, ele explodia algumas... O que parecia algumas trincheiras, alguma coisa do tipo. Aham. É, no caso seria usado pela Ucrânia, né? Esse drone. Tem alguma coisa para falar disso daí? Relato que você tem conhecimento de alguém que atua ou alguém que atuou nessa... Com isso na Ucrânia? Tenho lá. Nossa tropa tem os operadores de drone. A gente tem os drones da nossa unidade. Eu recebi várias granadas que o drone jogou em cima de mim. Quase morri algumas vezes. Estou aqui porque realmente não era a minha hora. E... Eu estou falando com conhecimento de causa mesmo, experiência. É o futuro. Quem não entender isso agora vai ser tragado e engolido pelo tempo. O futuro da guerra é a guerra eletrônica. A guerra de robô. E a gente tem as nossas unidades lá. A Legião Internacional tem um departamento só de drones e tal. E... É algo que... Ou os exércitos vão se adaptarem para fazer... E... Crescer, né? Evoluir nessa área. Ou... Vão morrer... Pelas mãos de garotos de 14, 15, 16 anos. Quando essa hora chegar. Porque vão ser os mais capacitados a operar. Com certeza. Essa galera do videogame. E opera com maestria. O drone, quando está operando... O drone opera 24 horas. O drone é o nosso terror. Vamos dizer assim. De tudo que a gente passa por ali... O drone é sempre a pior das sensações. Porque você nem sempre escuta o drone. Mas o drone está te vendo a 1, 2, 3 quilômetros de distância. Ele está te filmando e está te vendo. Ele está passando a tua posição. Quando chega um determinado momento em que a linha de defesa está sendo saturada o tempo todo. E você fica sem opção. Com relação ao que fazer. O drone... O operador do drone... Ele já tem marcadas as posições onde os russos dão mole. Porque o russo também dá mole, cara. O russo não bebe? Não enche a cara? Todo dia, 2 horas da manhã... Entre 2 e 4 horas da manhã... Tinha uma posição específica... Que era uma paz. Que não era atacada. Que não tinha barulho de tiro. Não tinha nada. Porque os caras chapulhetavam na manguaça. Iam dormir. E ficavam dormindo até... No outro dia de manhã. Até clarear o dia. E no outro dia começava e tudo de novo. Então... O que que acontecia? Operações pontuais. De atacar justamente esses caras que davam mole. E aí você tinha ali... Uma posição específica dos russos. Que eram 3, 4 trincheiras e... Era atacada. Era cortada ali a linha de suprimento dele. Ia lá e pega o armamento dos caras. Pega tudo. E volta. Só que não é uma coisa normal. Porque a gente estava aguardando a ofensiva. A gente está no meio da ofensiva agora. A mega ofensiva da Ucrânia começou. Mas até então a gente estava fazendo só defensivo. Com ataques que em tese é para fustigação. Na verdade não é fustigação. A gente sabe que o cara está ali e o cara está dormindo. Então a gente aproveita a oportunidade. Por exemplo. A gente sofre ataque de sniper, cara. O... Meu grupo... Não eu. Não estava nesse grupo. Meu grupo removeu um corpo de um ucraniano com um tiro na cabeça. Morreu com um operador de sniper russo. E o cara está lá. Está rodando as posições. De vez em quando é um que se machuca. E... Não adianta. O que você vai fazer com um tiro de sniper? Com um operador? O cara está a 800, 900 metros. Você olha numa mira termal. Você vê que tem movimento do outro lado. Assim como ele vê que você está aqui também. Mas... O cara está lá. Ponto de calor. E da mesma forma que você está vendo ele e ele está te vendo. Você imagina que o cara também não consegue te acertar. Aí você pensa. Vou ficar dentro da trincheira. Dentro do buraco. Se eu ouvir alguma coisa ou tal. A gente sai e combate. Só que ao mesmo tempo. Se você ficar dentro do buraco. O cara chega perto. Então fica naquela história. Então toda hora. O cara sai, olha, volta, sai, olha, volta, sai, olha, volta. E numa dessas. O sniper tem todo o tempo do mundo. O sniper ele plota. O drone plota a posição. O sniper se posiciona. Ele já sabe que você está a tantos metros. Então ele vai levar um rifle adequado. Se ele está, sei lá, 800, 900 metros. Cara, a gente viu lá. Rifle. O Barret. Calibre. 338, Lapua. Porra, igual lixo. E tem lá. Isso é recurso que, cara, é difícil você ver. Não é qualquer operador de rifle de precisão que usa esse calibre. É só o cara que pega de longe mesmo. 800 metros, 900 metros. E era a distância perfeita. Tipo uns 600, 700 metros. Para onde esse ucraniano tomou um tiro na cabeça. Foi um tiro na nuca. Caçador, no caso, né? Tiro de caçador mesmo. A margem de erro deles é zero. Assim, de localização. Porque o drone está filmando. O drone viu... E vai ajustando, né? O drone viu a pessoa sair, entrar. Meu irmão, ele tem certeza que tem gente ali. Não tem como errar. E aí, conforme as armas vão disparando de longe, de longo alcance, médio alcance, quem está no drone está corrigindo. É como se você estivesse aí operando um canhão, um AGS, por exemplo, lançando granada para lá. do meu lado com a tela do drone virada para você. Então, você está atirando e olhando a minha tela aqui. Tum, 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 tum. Viu onde pegou? Ih, cara. Pegou para a direita. Espera aí. Vira para a esquerda aqui. Tum, 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 tum. Pô, levanta mais esse drone aí, meu irmão. Não estou conseguindo ver de... É assim, cara. É tipo um videogame. Só que de verdade. Tu está explodindo de verdade. Tem gente de verdade morrendo do outro lado. E o russo faz isso com a maestria. E ao ponto, assim, eles têm tanta munição para queimar que para eles, eles não têm problema nenhum em ficar brincando de gato e rato. Eles jogam bomba, explosivo. Assim, tem nada para fazer. Vamos bombardear uma posição ali. É a gente que se ferrava. E vocês não restam em outra opção a não ser ficar no buraco lá no trincheiro. A maior parte do tempo. Por isso que eu falo. É uma guerra psicológica. Tem tiroteio? Tem. Mas a proporção é essa. Para cada um minuto, 30 segundos de tiroteio, se prepara para 48 horas de bombardeio. O tiroteio é basicamente isso. Eles vão olhar se tem gente viva, se morreu, se ninguém se mexe. Começou a balaria. Bum, 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 tiroteio. Eles já vão retraindo. E se prepara. Se ele voltou, é porque vai bombardear você de novo. Eles ficam nesse jogo de gato e rato. Incansavelmente. Eles não param. A intensidade, né? Toda a intensidade de bombardeio russo, a gente escutava assim, cara, a Rússia está sem munição. A Rússia não tem munição para queimar e tal. A gente olhava um para a cara do outro e falava, meu irmão, se isso que a gente está recebendo aqui é a Rússia sem munição, o dia que chegar a munição para eles, a gente está ferrado, meu irmão. Porque eles vão varrer isso aqui do mapa. Porque isso aí é sem munição, porque é muito, muito, muito intenso. Lauber, eu não consigo externar a intensidade dos bombardeios do cara, porque não param. É uma diversidade grande. Ora um tipo de munição, 30 milímetros, 40 milímetros, vem um tanque, daqui a pouco vem um helicóptero, daqui a pouco artilharia para derrubar prédio, daqui a pouco volta o canhão de 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros lançando granada. E volta o tanque. E volta tudo. Às vezes tudo ao mesmo tempo. Tu pensa, caralho, vai sumir o mundo aqui, vai acabar, vai abrir um buraco, a gente vai ser engolido pela cratera, meu irmão. Porque às vezes era tudo ao mesmo tempo. Era morteiro, era AGS, era tanque atirando, era helicóptero passando e tacando rocket em cima. E a gente ali.